Família, eu quero ver todo mundo fazer um bonito. Na quadra ou na torcida, hein? Vem aí o Verão no Parque, de 21 a 29. Programação especial pra todo mundo aproveitar e curtir muito no Parque do Sabeá. Faça sua inscrição. Verão no Parque, diversão e saúde pra família toda. Realização, futel e prefeitura de Uberlândia. E aí, vocês vêm ou vão ficar de moleza? E aí, vocês vêm ou vão ficar de mole.